Coisas que você precisa saber antes de começar um romance com cada um dos signos, tá? Ares, depois da conquista, pode acabar perdendo interesse, cuidado. Touro, se prepare para as crises de ciúme. Gêmeos, costumam mudar de humor assim, de uma hora para a outra, quando você menos espera. Tá bem, daqui a pouco tá ruim. Câncer, o excesso de cuidado do canceriano pode acabar sufocando a pessoa. Leão, é mandão, gosta de que tudo seja feito do jeitinho dele, fica ligado. Virgem, mania de achar que tá sempre com a razão, vai se preparando. Libra, acaba deixando que tome as decisões por ele, é o típico empurra com a barriga. Escorpião, se prepare para ser controlado. O escorpião vai tomar conta de você em tudo, vai querer ver teu celular, fica ligado. Sagitário, não gosta de dar satisfação para ninguém. Capricórnio, é um pouco inseguro, alimenta um monte de paranoia. Aquário, não espere do aquariando demonstrações de amor. Se você espera romantismo, tá lascada. E peixes, adora fazer chantagem emocional. Então tá aí, ó, um detalhezinho de cada signo, para você pensar bem antes de se envolver com um deles. Aısı que vai fazer com um deles. Plante